Galera, soltaram um gameplay, né, ontem, de quase meia hora, do novo Warframe. Na verdade, eu não sei dizer, eu não entendi ainda se é um novo Warframe, se é um Warframe... Uma atualização, né, pro game, ou alguma coisa assim, não sei. Só sei que me incitaram muito a dar uma olhada, né, nesse gameplay. Eu vi o trailer, e o trailer de um minutinho e pouco, cara, eu fiquei doido. E eu falei, mano, eu vou reagir ao gameplay, né, extenso, porque eu ainda não vi. Ontem, fiquei numa correria aqui em casa, não pude dar uma olhada. E, obviamente, que eu iria estar reagindo isso, gravando junto de vocês, até porque não sei quantas pessoas, né, acompanham o Warframe, já viram esse game ou não. Eu só digo uma coisa pra vocês, né. Vocês comentaram naquele vídeo de Soulframe, falando que Warframe, né, é um jogo muito bom e tal. E, caras, eu tô começando a achar que realmente eu vou instalar esse negócio. Mas vamos dar uma olhada primeiro nesse trailer. Eu gostaria que você, por favor, se você já é jogador de Warframe, já curte o game há um bom tempo, quais são os pontos positivos e negativos do game? Você consegue numerá-los? Comenta aqui, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver o que eles estão chamando de Warframe 1999. Bora lá. É dezembro 31st, 1999. Vamos dizer-vão ao antigo ano com um track que você conhece, amor, de Global Sensation Online. Arthur Nightingale. Arthur Nightingale. Arthur Nightingale. Olha o gráfico desse jogo, mano. Bem-vindo ao 1999. Essa é uma terra que não é muito como a nossa. 1999 numa terra que não é a nossa, né? Todo mundo sabe que não há nada como uma deliciosa de pizza de Big Bites, e é perfeito, apenas antes do online atingir o palco. Meu favor de playa é separado com a espetácia. Estou na hora de descanso, Arthur. Estou bem com o meu tempo de jogo. Eu preciso de meu tommy kizamia. Não vou deixar outro líder no entrati ir à descanso. Você é um... Não é um... Não é um cheio. Aqui. Você. Sim, você. Minas mãos são tão feitas. Eles têm seus próprios fãs. Você não pode lidar com isso. Então, para que esses jogos de arcade endem infestados. Vamos dar o goleiro para James Conlan! You're the box! Rebo! Não, não, não. Tom, não. Você quer que... Não, não. Não, não, não. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Minha chave é melhor não estar naquela caixa. Aprenda a ferramenta. Jéssie. Você pegou minhas caixas? Não me distraque, boy scout. Não desrespeito, Quincy. Tem lugares para estar, Zor. Alguém pegou as coisas dele e ele está preocupado. Você já conhece o syndicato que faz o update de 1999. Isso é o Hex. E, unlike other syndicates, when you arrive, we want you to be able to, you know, get a little closer with them. Nah. I'm not gonna let this slide that easily. So, for this syndicates, because we are in 1999, and when you arrive, we figure you should be able to use instant messengers and build a romance. Peraí. Eu tava tentando ver se tem uma versão legendada, mas não tem. Ativem a legenda aqui no canal, tá? Porque eu procuro, né, subir todos os vídeos com a opção do YouTube gerar a legenda automática. Então pode ser que vocês vejam legenda aqui do que tá rolando aqui ao fundo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Porque nós estamos em 1999, e quando você arrive, we figure you should be able to use instant messengers and build a romance system with any one above... Nossa. Pode acabar tendo um romance com qualquer pessoa, qualquer pessoa conversando online. Dá pra chavecar a galera no messenger da época dentro do jogo. Ace. 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 A TV é sonora, cara. Tá brincando. Gameplay de moto? Isso tem no jogo original, galera. Uou! Caramba! Um esforço tenta mostrar o seu rosto na noite. Não o médico te ensinou? Eu tenho uma ordem. Um esforço tenta ter um esforço tenta de se jogar. Um esforço tenta de se jogar pelo... caramba so welcome to the world of 1999 you are in wholevania and this is a world where like unlike other levels in warframe it's important that every warframe player during the point of this quest can summon their very own atomi cycle on demand pity we could have been allies my school just put that thing down money a song era tocando ao fundo so far i can't hear you read me i had it under control cara que jogo brabo mano em warframe o boneco fala can't you wait but it's time next year nothing will remain of you sucks oi que louco oi que louco caramba olha a música mano victor help them in ru oi que oi que oi que oi que oi que Que vocal brabo, mano Que vocal brabo, mano Será que isso aqui vai ser gratuito também, igual ao jogo? Não vai, né? Impossível Arthur, o que foi isso? Onde você está? Vem lá! Ele está aqui, profundo na rotação de tecnologia. Eu vou para ele. Mano, a trilha sonora está muito boa, velho. O tempo todo com músicas com vocal. E aí, meu? O que você está achando? 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 Arthur! 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 O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Arthur! Cara, é frenético, mano! Nossa, aqui tá me parecendo muito bom, hein, pessoal. Muito bom. Nossa, aqui tá me parecendo muito bom. Cara, esse aí não é o boneco que a gente escolhe no começo do jogo? Do primeiro jogo, do jogo, né? Warplane. Vem, vem, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que louco. Que louco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. muito bom o gráfico a velocidade o frenesi das coisas acontecendo rápido né eu instalei o Warframe um tempo atrás já desinstalei de novo instalei desinstalei mas cara vendo isso aqui me deu uma vontade de instalar para fazer live tá ligado nem que seja uma para ver qual é que é e se a galera aceita bem não sei mas cara esse aqui eu vou jogar não sei se é jogo novo não sei se é expansão só sei que chega em dezembro por ele ter colocado lá no inverno de 2024 né e cara me chamou muita atenção que vocês acharam seguir você que assim como eu não é um jogador de Warframe te deu vontade de jogar é mano me deu vontade em caramba cara que bagulho da hora o personagem parece ser bem legal parece ter carisma eu não entendi direito o lance do se você vai jogar com dois personagens em um só ou se é só skin mesmo que muda tal mas ó bonito bonito da hora acho que os fãs de Warframe estão loucos nesse momento né vendo o que estão trazendo para dentro do game e até eu que não tenho nada a ver com Warframe até agora não clicou esse game para mim então me deu vontade de jogar e eu acho que vou instalar novamente para ver até onde vai se você apoia lives de Warframe aqui no canal meu dá um toque aí comenta comenta também se você achou interessante esse vídeo que eles publicaram eu achei muito bonito bom vamos ver quais serão as novidades que eles vão trazer daqui para frente né até dezembro tem um chão ainda mas fato é que chegando lá eu vou querer experimentar isso aqui beijo no coração sucesso até a próxima galera valeu tchau tchau E aí 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 E aí